Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas sei que logo vou sair Vou pra favela resolver os meus problemas Mas vou zoar e tirar a onda no palco como MC Tá no curando é o bondido Tony Caldry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobre a atenção Eu falo isso porque tem troca de tiro Se uma bala perdida pode encontrar você Vira na esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança Quem deve vai morrer É embaçado morrer no mundo do crime Não quero mais viver nessa contramão Esse filme a bala não é de vestir Dependendo onde acertar tu não levanta mais do chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu um colete pra mim na cena do ar Fica difícil encarar essa responsa Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Lá no curando é o bondido Tony Caldry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobre a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser brazo forte Tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também aos seus regimes não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo Tu verás que é um absurdo Eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração E a brincadeira era andar pelos telhados Pula muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado com canudo de ladrão